E aí, Bóris, concorda, discorda, essa pauta de costumes desvia o foco das outras propostas de governo dos candidatos? Se é que há propostas. Alexandre, você fala em dois gigantes, então o Brasil está muito mal de gigantes. Está. Esse pessoal tem despejado toneladas de lixo nas nossas casas. Bóris, nós estamos em Lilliput. Verdade. Os nossos gigantes são Lilliputianos. Claro, é tudo relativo. Agora, jogar esse lixo, quem faz isso, despreza, menospreza a inteligência do povo brasileiro. A população brasileira, a menos aquinhoada por educação, por responsabilidade muito grave dos nossos governos, todos, como diz o Lula, todos os governos foram irresponsáveis, foram omissos da educação. Esse pessoal entende e sabe muito mais do que esses políticos imaginam. Então, eles imaginam que a compreensão das pessoas fica muito nessa coisa pessoal, de diabo, de... São cabeças ocas. Eles não têm projeto para o Brasil. O projeto deles é uma miragem de ambos. Eles não têm projeto. É miragem. Ou então projetos ideológicos, partidos de priscas eras. Eu acho que a população tem que reagir, tem que dizer não a essa gente que te atinge diariamente. Você sabe o que é isso? Isso é uma vergonha.